E aí galera, vamos chegando, boa noite, é isso aí, estamos agora, estão informando aí aos meus seguidores e a gente vai começar aí a nossa live sobre a educação da vontade, então vamos esperar aí que o pessoal comece a entrar, né, para podermos fazer a nossa live, vamos aí uns dois minutinhos aí pra galera, porque essa live vai ficar salva também, tá meu povo? Então vamos lá, o Esmairo, vamos começar a nossa live, é isso aí, seja muito bem-vinda, o pessoal aí tá tomando conhecimento aí que a live vai começar, né, muito bem, vamos juntos nessa caminhada, vamos lá, olá Igor, seja muito bem-vindo a nossa live, é isso aí, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Enquanto isso eu vou conversando com vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Eu tô começando, né, uma maratona de lives aí, eu creio que a gente vai seguir, eu vou falar um pouquinho pra vocês, são cinco lives que vai ao decorrer, né, oi Júlia, seja bem-vindo, vamos lá, obrigada pelo carinho e tudo, tá gente? Muito, muito, muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho já nesse início pra vocês. Obrigada. 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 e de que forma eu poderia mudar o meu conceito. Tá travando? Vamos lá, deixa eu ver se a gente melhora essa internet. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Esse horário é um horário meio, né, bem complicado, mas vamos lá. Olá, padres! Sejam... E aí E aí Então eu começo aqui falando uma frase de Clarice Lispector que fala Alcançar a simplicidade requer muito trabalho E às vezes quando a gente fala de trabalho a gente tem aquela impressão de que trabalho é algo E aí Uma das grandes características é que a vontade é uma potência sentimental Qualquer ideia para agir sobre ela deve colorir-se de paixão Então, se eu tenho vontade de estudar as coisas vão começar a ficar mais fácil, né? Se eu tenho vontade de ler um livro aí eu procuro sentar na cadeira ou sentar no sofá ou sentar numa rede ou na mesa pôr o livro na mesa e ler o livro Mas... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A gente começa a entender que essa ordenação da vontade, que fazer com que eu entre na ideia e que eu consiga desenvolver aquilo que eu senti vontade para fazer, é preciso também combater alguns males. Legenda Adriana Zanotto A gente começa a entender que eu era falha em muitos momentos, eu percebi que eu era falha e não só a mim, mas também existem muitas pessoas que se deparam com essa realidade e deixam de lado. E esquecem que eles precisam de uma vontade ordenada. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo capítulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto